Portanto, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui através das redes sociais e também no Zoom. É com muito gosto que estamos convosco e temos de facto um grupo de participantes de várias partes do mundo, desde Portugal Continental, pelos Ossores, pelos Toronto, no Canadá, portanto aqui na Califórnia e em várias partes e esta sessão é, portanto, para revivermos um pouco os 12 originais simpósios Filamentos da França Atlântica que aconteceram entre 1990 e 2002 e depois houve uma repetição em alguns segmentos do Congresso da Luz American Education Foundation mas essencialmente foram nesse tempo. E portanto tivemos literalmente dezenas e dezenas de participações de escritores, de poetas, de músicos, portanto de artistas plásticos, académicos e vamos reviver um pouco esses simpósios, uma vez que este ano e há poucos dias recomeçamos o simpósio de uma forma diferente, foi portanto para refletir a comunidade e nós gostaríamos muito que em 2022 tivéssemos um simpósio ao vivo e que aqueles que pudessem participar neste momento o simpósio portanto passou para a Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, onde eu estou presentemente a dar duas aulas e também a dirigir um instituto que todos vós conheceis e é uma forma de já portanto na minha idade em que eu tenho que pensar na verdadeira e total reforma de o simpósio ficar institucionalizado e ficar presente portanto para sempre, esse é o intuito, mas temos que falar preçosamente, obviamente, dos acontecimentos que nos levaram, vos trouxeram a tolar durante 12 anos, alguns, aliás, neste momento aqui o Vamberto é que esteve em todos, muitos estiveram em 4, em 5, outros em 2, outros em 1, mas toda a gente esteve no simpósio. Olá Vítor, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Prazer em vê-los. Boa noite. Boa noite. Eu vou, portanto, apresentar-vos aqui um breve vídeo que temos algumas fotografias, algumas coisas clássicas do nosso simpósio durante 12 anos e depois iremos então à conversa, está bem? Podem ver este vídeo que diz a Tulare Historical Museum? Alguém pode dizer que sim? Eu nunca sei se estão a ver. Sim, sim. Estamos a ver, sim. Obrigado. Ok, aqui vai. Tenho aqui um, só, se permitem, só um pouco, aqui uma. Ok, deixem-me tentar de novo. Ok. Ah, agora sim. Dinisto, tu estás-nos a ouvir? Estou, estou a ouvir-vos. Sim. Estão a ver e estão a ouvir a música, não é? Sim, sim. Muito bem. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O EDUINDO O EDUINDO O EDUINDO A CIDADE NO BRASIL 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 O ALAM O FAMOSO O FAMOSO O FAMOSO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DEPOIS E DEPOIS CHAMARAM OS PASSAGEIRES PARA OVAL E EU FUI ATRÁS DOS OUTROS O MEU INGLESE É PERFEITO Como possa estar Entendi perfeitamente O que eles disseram Fui ATRÁS E aquela meia dúzia de passageiros Entrou toda no mesmo táxi aéreo E EU ENTREI Uma saquinha de mão A mulher do Diniz Tinha ido buscar a Vaisélia Ao aeroporto de Vaisélia E portanto Tudo parecia que ia bater certo Só que às tantas Eu olho para baixo e vejo Que estava a aterrar em Bakersfield E depois vejo o meu saco Em cima da pista Sai para fora E chego lá A conclusão de que Estava errado Efetivamente Fechei-me, fechei-me E eles disseram Ah, não sei, o avião só vinha até aqui Digam-me se está com mais Como é que o avião só vem até aqui E eu Lá tive de telefonar ao Elter Martins para o Altão Martins Vem buscar Porque Só depois disso É que eu consegui Como o Elter Chegar a toar E quando cheguei a toar Havia uma coisa interessantíssima Que era A Niveria Tinha conseguido Captar a minha Mala em Bakersfield E portanto Essa parte aí estava resolvida Só que ela quando Telefona ao Denise Disse-lhe A mala chegou Mas o Alam não E cheguei-lhe ali um bocadinho Linha um bocadão Mas também está Também a história Pois é Aliás este simpósio da toar É de facto das coisas mais E mais interessantes Que ainda está por se dizer E por se ver Mas o que é um facto É que Foram anos muito bons para mim E portanto isso Penso que para vocês todos também Ó Dinis Sim Eu não queria passar à frente de ninguém Porque há aqui pessoas Mais importantes e mais velhas E com mais anos Mais velhas a certeza absoluta Mas então Mas já passou Mas eu queria Aproveitar Queria aproveitar Para contar uma história Que se passou comigo Com o Alamo Conta O Alamo Um dia vira-se para mim E disse Eu queria Eu queria Queria te oferecer Alguma coisa A gente hoje Vai ao Key Mart Ao Queimado Hoje vamos ao Queimado E E Escolhe uma coisinha Para ti Tens o que quiseres É Tens que dizer tudo Estavas sem cuecas Sim Eu estava sem cuecas Eu levei poucas cuecas Como é que sabias Ó Alamo Como é que sabias Não, não Eu estava sem cuecas E depois lembrei-me Ó Alamo Só se fossem umas cuecas E lá fomos os dois escolher As cuecas para o Vitor Castro Então andamos lá Então andamos lá no Key Mart Para cima Para baixo Para baixo Naqueles corredores Aquilo é grande É quase o tamanho da Ilha Terceira E então Muito escolhemos Muito escolhemos 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 Eu sei que ele vira-se para mim E diz-me assim Então Gostaste das cuecas? Serviram-te? E eu digo Olha Estão aqui? Então Escolhemos Escolhemos E era uma Era uma Uma camisa Não era uma Era uma tchertezinha Não era umas cuecas Nem escolher Era uma camisa de quê? Era uma camisa Camisa daquelas Não era das outras Não era Não era das outras Não era dessas sociais É o que eu quis dizer Ouça agora Vitor É preciso manter a distância É verdade É verdade É que estamos a falar Por acaso É uma das coisas Que agora Passado tantos anos E também quero dizer Que o simpósio Foi muito importante Para mim E agradeço ao Diniz E ao Alam Porque Também de certa forma Mudou a minha vida Porque eu estava mesmo No início Da minha carreira Como concertista E E pronto E Nunca tinha estado Num evento Num evento Tão cheio De gente Tão interessante E Tão bonita E de facto Hoje olhando Para esta situação Da pandemia Não é? Faz-nos muita impressão Porque o convívio Também que nós tínhamos ali Era de facto Qualquer coisa Espetacular Porque Pelo menos Foi essa Que eu senti É que a gente Havia uma Uma admiração Mútua Ali entre todos E Gostávamos de estar E de ouvirmos Os outros E pronto Tínhamos esse Um carinho Uma coisa E hoje Estamos nesta situação Que não podemos nem chegar perto dos amigos Para dar um abraço Pronto E aqui me despeço Da minha intervenção Ivo, estavas a falar Eu ia dizer que Como o Onésio e o Alan falaram De aeroportos E das primeiras edições E o Vítor acabou de falar agora da sua E das cuecas Lembrei-me da minha primeira ida ao simpósio Atual E A primeira vez que ouvi falar do simpósio Foi Num almoço Em Guimarães Com o Immanuel Félix Ele tinha vindo ao Porto Apresentar O seu livro Habitação das Chuvas E a meio do almoço Fui eu que apresentei o livro no Porto E a meio do almoço Ele disse-me Tens que ir aos filamentos E eu perguntei Filamentos Estávamos à espera do prato E julguei que era de carne E disse-me Filamentos o quê? Então ele contou-me O que eram os filamentos Não era a carne que eu estava à espera Era um festival literário Que decorria na Califórnia Todos os anos Onde ele ia desde sempre E onde no final Ia fazer um recolhimento Um recolhimento espiritual Para Napa Para a casa da Maria das Dores E do Hélio Beirão E queres ir? Eu disse Eu gostava de ir E fomos Fomos Viajamos juntos Viajamos a partir de Lisboa E quando chegamos a Nova Iorque Tivemos que recolher A bagagem Para despacharmos Para Los Angeles E depois para Fresno E eu comecei a ficar preocupado Porque a minha mala Foi uma das primeiras E a mala do Emanuel Não havia modo de passar E bem As pessoas foram recolhendo As malas Umas após as outras E o facto É que a mala do Emanuel Não chegou a Nova Iorque O Emanuel Disseram que ele entrou em pânico Não entrou em pânico Ele começou a ficar Extremamente preocupado Angustiado Triste E não conseguia falar E fui eu que Junto Da funcionária Americana Da TAP Expliquei a situação E ela disse-me Uma coisa muito simples É que a bagagem De ele Tinha ficado em Lisboa E portanto Que no dia seguinte Seria reenviada Para os Estados Unidos Bem Quando nós chegamos a Fresno Seriam 10 11 da noite E há pouco Tu falaste Num amigo teu Que me lembrou Do nome E que me deu saudade Do José Carlos Porque Ele estava contigo À nossa espera E foi ele Que nos levou no seu carro A caminho do hotel Entular E quando chegámos Ao hotel Eu tinha acabado De entrar no quarto E bater-me à porta De mansinho Eu fui à porta do Emanuel Estava preocupado Porque nem pijamas tinha Tinha a roupa Que trazia no corpo Eu disse ao Emanuel Isso não vai Não vai haver problema Tu vais dormir Com as tuas cuecas E com uma t-shirt Que eu te vou emprestar E amanhã Quando acordarmos Resolvemos o problema Entreguei-lhe uma t-shirt A mais larga que eu tinha Na altura Estava bastante mais forte Usava o XL Ele levou a t-shirt No outro dia Bata-me de mansinho À porta E era o Emanuel De calças Mas de tronco nu Porque a camisa Estava transpirada Ele não a podia Não a podia vestir Se eu tinha Alguma camisa minha Que lhe pudesse emprestar E então Lá fui buscar Três ou quatro Ele lá encontrou uma E eu disse ao Emanuel Agora Em relação A roupa menor A roupa interior Eu não te posso ajudar Tenho aqui Os meus tojos de toalete Que te posso emprestar Como uma vez Como uma vez aconteceu Com o Onésimo Que a meio da manhã Aparece-me a perguntar Se eu tinha No hotel Na recensão Que eu estava a tomar café Se eu tinha uma gilete Para vir emprestar Para ele fazer a barba Eu lá fui ao quarto Buscar a minha gilete Para emprestar ao Alam Ao Alam não Ao Onésimo E depois à noite Quando nós voltávamos ao hotel Para tomarmos um banho E via o banquete Noturno Eu queria fazer a barba E quem tinha a minha gilete Era o Onésimo Eu não quis ir incomodar o Onésimo Porque ali eu não estava no quarto E então peguei numa lâmina Que eu tinha Sem o bocado de gilete E andei a cortar Fazer a barba E apareci na sala Do banquete Com a carga Toda cortada Como se tivesse estado A atacar-me na cama Quando acabamos Quando Quando Eu disse ao Emanuel Bem O Emanuel Vamos tentar telefonar Ao Dinis Para ver se ele Nos ajuda com a roupa E ele diz-me assim Não Não é preciso Aqui atrás Tem o queimado Eu disse O queimado? Sim Vamos lá Vamos lá O queimado Então andamos Aquilo ficava quase Nas traseiras do hotel Fomos a pé Era próximo E então Quando aproximei É que vi o queimar E entramos Então Ele esteve lá A comprar Umas calças Duas ou três camisas E depois Contou-me uma história Deliciosa Que até hoje Eu não esqueço Porque falei há pouco Da Lucianoia E já me calo Porque ele também Ficava muitas vezes O Emanuel Em casa Da Lucianoia Que é muito Amiga E que foi Uma das grandes Mecenas Que eu saiba Dos filamentos Da herança atlântica E uma vez Eu fui até a casa dela Com o Emanuel E ela percebeu Que eu estava Com um problema Num pé Perguntou-me o que era E eu disse O Julio Que estou com uma unha Encravada E ela disse Isso resolve-se Já o problema E chamou Uma espécie de Inem Veio uma ambulância Que era de uma companhia De seguros E estiveram a tratar Da unha Da unha do pé De maneira que No outro dia O Emanuel Estava tranquilo Porque a sua mala Chegou Vieram a trazer Ao hotel E a única coisa Desconfortável Foi a primeira noite Porque ele teve Que dormir Com a minha T-shirt E com as suas Cuecas Que trazia Desde os Açores Desde a antivéspera Convém dizer Eu recordo Dessa história E mais tarde Vocês disseram Que não Que não iriam Me telefonar Não é porque Ele não queria A sua maneira Não é Não queria Encomendar Sempre a pedir desculpa Como a gente sabe O nosso Emanuel Mas para aqueles Que estão a seguir E que Portanto como participantes Nas redes sociais O Queimarte É o Queimado Como já foi dito Aqui O Valdemar Que era o Walmart Apareceu mais tarde Era o Valdemar E o Mervinho Era o Mervens Que era uma firma Também de vender roupa Aqui em Tular E portanto ficava tudo Assim à volta do hotel E entre nós Era portanto O Queimado O Valdemar E o Mervinho Só para saberem Quando diz E há um outro Que o Emanuel Me contou Nesse mesmo dia Por isso Eu tinha falado Na Lúcia Noia Porque ele uma vez No ano anterior Ou dois anos antes Tinha ficado dois dias Em casa Da Lúcia Noia E um dia Ao final da manhã A irmã Da Lúcia Noia Que estava lá Perguntou-lhe E vocês devem conhecer Essa história Se o Emanuel Queria ir Com ela ao Penis Sim O Emanuel Ficou Ficou muito preocupado E disse Mas sempre a ir Vamos Acho que era Uma outra Cadeia A JCPen Exatamente A JCPen E as pessoas Pronunciavam De uma forma esquisita Eu já contei A história Mas tem que Por causa do Desculpa E o Emanuel Não foi lá no simpósio Mas o Emanuel Estava sempre com Qualquer coisa Vocês lembram-se muito bem Como é que era Oh me desculpa Oh me desculpa E um dia Eu acho que foi Um encontro Da terceira E o Emanuel Tu estás sempre Com essa coisa Desculpa Desculpas Oh me desculpe Eu disse assim Ah é? Oh me desculpa É a cara Deu Lembrei De Deca Eu acho que foi A primeira vez Que o Marco Foi Ao simpósio Eu não fui com ele E depois ele chegou Em casa Pronto Trouxe fotos Do hotel Ele adorou E coisa E então Mas ele me conta Que quando pegou O avião Para a Fresno Que era um avião Muito pequeno E ele disse Não tinha lugares Marcados Eu fui logo lá Para frente Para ficar mais à vontade Na primeira fila Para estar com as pernas À vontade E a barriga E coisa E ele disse De repente Eu vejo Um gajo super gordo Lá de trás Que tinha que vir Assim 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 E ele disse Que o cara Não parava E eu pensei Logo vai sentar Esse super gordo Do meu lado Eu vou aqui Apertadíssimo Até Fresno E o homem E o homem foi andando Foi andando E não sentou Ao lado dele Tinha a portinha Para o cockpit Ele fez Um Um Fez assim E entrou Era o piloto Temos Há uma das Há uma das coisas Que não gravámos Foram as histórias De Jocanoa Do Marcolino Que pena Que pena Que pena Porque Se vocês bem Recordam No primeiro simpósio Como a Deca Diz que ele veio Estava em Montreal E ele Portanto Aliás Contextualizou Como é que criou Portanto Deu-nos a história De Jocanoa Da personagem E contou A célebre O jogo do Malão Se bem se lembram E depois Num dos colóquios Também contou A morte do Canas Portanto A questão do Canadá E o relacionamento Com a comunidade portuguesa E Na suite Na famosa suite Obviamente Que houve muitas Muitas histórias Mas em público Aquelas duas Foram contadas E foi pena Nós não as termos Gravado Porque São documentos únicos Não é? Em só 30 segundos Dessa gravação Quando eu fiz Aquela série Nos Açores Eu convidei-o Ele era Diretor regional Eu tinha pedido Tanto, tanto, tanto E ele disse Não, não E eu pensei Pronto Ele estava no lugar Diretor regional E não ia querer fazer isso Mas no dia Assim, em surpresa Há quem me arrou E disse Overclean Só, só Um minuto Um minuto E ele resiste Resiste Eu insisti E há 30 segundos Em que ele encara De repente Muda de personalidade Encaixa A personagem E a contar O jogo do Malão Mas é 45 segundos O máximo É a única coisa Que há Mas há Eu tenho Uma gravação Posso tentar Passar um CD E mandar Sim, sim, sim Era muito difícil Fazer o Marco Fazer o jogo Canoa Porque ele Mudava Efetivamente De personalidade No vídeo Eu vejo Ele muda Logo Completamente O jeito Do corpo Todo É outra Pessoa No instante Só Tudo E eu lembro De uma vez Que ele ficou Tão contente Mesmo Como o Viso Ele tinha apresentado Uma Uma das Rábulas Do Jô Canoa No simpósio E daí Diz que na saída Vinha um senhor Muito grande Assim Com o filho Ou o neto Assim pela mão Assim A criança Quase a voar E chega E ele diz assim Oh senhor Eu gostei muito Daquele seu poema Aí ele ficou Tão contente Por acaso Não lembro De me contar Isso Muito como o vídeo Jô Canoa Foi de facto Foi pena Não ter gravado Essas duas Apresentações Em público Francisco Também O teu Simpósio Foi um retorno A tolar Também Para ti Sim Eu não tenho Histórias Humorísticas Para contar Mas tenho uma história Que Seria um milagre Muito emocional Como Alguns de vocês sabem Eu emigrei Para tolar Precisamente Em 63 Desculpem Mas eu tenho Problemas com a garganta E vou chupar Estes Revolçados Ou balas Como dizem Os nossos Irmãos Brasil Então Eu já não Regressava A tolar Há muito Muito tempo Quando eu saí De tolar Em 66 Na primavera De 66 Eu jurei Que nunca mais Voltaria a tolar Então Quando o dinismo Convidou E foram várias Não me lembro Do número De vezes Que lá fui Mas terão sido Umas três Ou quatro Vezes Da primeira vez Que ele me convidou Eu hesitei Porque As minhas Memórias De tolar Eram Extremamente Dolorosas Eu vou poupar-vos As coisas Que aliás Contei Na minha autobiografia Como cita De alguns De vocês E que E que tinham sido Extremamente dolorosas E claro Não é novidade Nenhuma Para ninguém Que muitas vezes Nós associamos Aquilo que nos acontece Com o lugar Onde acontece Embora o lugar Não seja responsável Etc Etc Então Quando eu regressei A tolar Eu não antecipava Nada de extraordinário E no entanto Foi Essa Essa visita Que aludo Foi uma Uma visita Extraordinária Por duas razões Em primeiro lugar Porque eu não sabia Que existia Aquele Tular Ou aquela Tular Na altura Em que eu emigrei Não havia A possibilidade De Comprar um carro Portanto Eu vivia Numa Numa casa Aliás Um casarão enorme Com o meu irmão Com quem eu emigrei Mas raríssimas Vezes Nós vínhamos À cidade Não vínhamos À cidade Porque Eu guiava Carro Sem Carta de condução E portanto Para evitar Para evitar A polícia Etc Depois Passada Uma série De Experiencias Que eu tive Ficar doente Etc Perder o emprego E depois conseguir O mesmo emprego Que havia tido Os meus Patrões Compraram Uma rolote Eu Dormia Ficava Não era A minha casa Então Não tinha necessidade De vir De vir À cidade Então Tular Para mim Embora eu tivesse Lá a viver Três anos e meio Era quase desconhecida Era quase desconhecida Porque a parte De Tular Que eu conheci Era a parte Rural Era a parte Das vacarias Etc Então Estar no centro De Tular Estar ali Com um grupo De amigos Estar ali Sem medo Estar ali À vontade E de vontade Para mim Foi uma coisa Extraordinária Mas mais Extraordinário Do que isso Foi o Dinis Ter-me convidado A ir À sua aula De estudantes De estudantes Da escola secundária De high school Para falar-lhes Da minha Da minha autobiografia Que eu tinha Há pouco tempo Ou talvez Há dois ou três anos Escrito Então o Onésimo Vai-me perdoar Que eu Lhe lembre disso Tenho certeza Que ele já se esqueceu Eu tinha enviado A autobiografia O Onésimo Para o Onésimo Para o Onésimo Ler E para pensar Talvez em publicar A coisa Na Gávia Brown Como eventualmente Ele faria E aparentemente Ele leu O começo O meio E depois leu O fim E a coisa Apareceu-lhe Um bocadinho Autocongratulatória Ou qualquer coisa Que não Não o entusiasmou Então O Onésimo Disse que Não sei o que Não me lembro O que é que ele disse Mas Mas não se mostrou Interessado Em Editar o livro E quando eu fui Atular Eu selecionei Aspetos do livro Portanto Anedotas do livro Histórias do livro Que eram Particularmente Empolgantes E não só Algumas delas Eram Extremamente ofensivas Para certas pessoas Sensibilidade Que Teem animais De estimação Etc Eu conto-vos a história E Farei com que Ela pareça Talvez um bocadinho Mais Menos selvagem Do que foi Eu vivia Numa casa Leste De Tular Porque eu vivia Em várias Vagarias Por toda a zona De Tular Era um casarão Enorme Eu vivia lá Claro Sozinho Eu era responsável Pela ordenha Das vacas E Um primo meu Segundo primo meu Trazia-me comida Quando Quando eu não tinha comida Eu não tinha Eu não tinha carro Continuava A não ter carro Porque tinha Tido um acidente De carro E estava-me proibido De conduzir carro Então Eu Pedi ao meu primo Que trouxesse Merciarias Ele trazia-me Aquilo que eu pedia Eu ia experimentando Com isto Experimentando com aquilo Eu tinha Uns filetes de peixe Que era a última coisa Que eu tinha Não tinha Não tinha mais comida E tinha Umas bolachinhas Ou qualquer coisa Assim Côngora Com o peixe Mas enfim Era o que eu tinha E eu Fritei o peixe Como tinha Visto a minha mãe E a minha madrinha Fritar Pus aí Em cima da mesa E fui E fui À casa À casa De Ordenha Buscar leite Coisa curiosa Eu nunca tinha Bebido leite Na minha vida Quando eu trabalhei Nas vacarias Esperasseia Que eu Não bebesse leite Sobretudo Quando estava A trabalhar Nas vacarias Mas foi quando Eu comecei A beber leite E bebi leite Durante todo o tempo Que estive nas vacarias E quando E quando Deixei de ordenhar vacas Nunca mais Bebi leite É uma coisa É uma coisa Absolutamente estupenda Da minha cabeça Eu não sei Porquê que isso Aconteceu na minha vida Mas aconteceu Então eu fui buscar leite Quando eu Regressei A casa Estava Um gato Em cima da mesa A lamber Os Os lábios Tinha acabado O safado De comer O meu jantar Eu não tinha Outra coisa Pois olha Eu Eu conheci O que é ser-se Um animal Sem deixar De ser humano Ao mesmo tempo E pronto E vocês podem Imaginar O que se passou Naquela Naquela casa Com o gato Então Eu contei Aos alunos Eu contei Aos alunos Do Dinis Essa história Pensando Aqueles que Que iriam E etc E isso fez com que O onésimo Ficasse curioso E ler Essa coisa Então parece que o onésimo Nessa altura Leu Leu a autobiografia Eu dizia Então Foi assim Que eu não só Voltei a Toar Não só Como vi os alunos Do Dinis Mas fiz com que O onésimo Indiretamente Viesse a editar A minha autobiografia Que tinha sido Uma história Em grande parte Vivida Vivida Em Toar Portanto Toar Para mim Passou a ser Um sítio Um lugar Uma cidade Totalmente diferente Daquilo que havia sido Durante os primeiros anos De imigração E Por tudo isso Eu agradeço Ao Dinis Aquelas sessões Agora que eu vi Eu nunca tive O prazer De estar em Toar Pelo menos Não me lembro De estar em Toar Com o Vamberto E com a Adelaide Mas Mas todas as vezes Que eu fui a Toar Lá estava Ou lá estavam O Manuel O Emanuel O Emanuel Félix E E o E o Álamo Eu acho que duas vezes Estava Precisamente O O nosso amigo Que contava a história Do Do futebol americano O Marconi Cadeiras O Marconi Cadeiras Então Aquelas sessões De anedotas Com O Emanuel A contar Aquelas Aquelas histórias Daquelas Daquelas personagens Georgenses Aquela polícia Aquilo nunca mais Me saiu da cabeça O guarda Abel O guarda Abel O guarda Abel O guarda Abel Estupendo E E pronto Eu não poderia Deixar de ter memórias Extremamente positivas De Toar Quando Quando o meu calvar De imigração Começou tão mal Nessa mesma Nessa mesma Toar Portanto Se houver Mais um simpósio Eu espero que Que o Dinis Não me convidar Que me deixe lá Aparecer Por minha conta E eu lá estarei Embora ele me convide Se ele Se ele me permitir Eu acho que o Dinis Deveria Convidar toda a gente Novamente Pois esse seria De facto o ideal Era fazermos Uma 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 viagem Ao contrário Como diria o Manuel Ferreira de Guarde E reunirmos A velha guarda Entre aspas Tu não és velho Não é nenhum de nós Mas portanto Aqueles que estiveram Nos primeiros doze Humberto Tu estiveste sem todos Espera Há uma nota de rodapé Que eu tinha que fazer Ao Fagundes Diz Por causa De Há um famoso Húngaro físico Que morreu Que antes de morrer Estava Diz-se que estava A escrever um diário Um amigo E o amigo Perguntou-lhe E disse assim E quando é que vais publicar Ele disse Não vou publicar O diário E disse Então para que é que Estás a escrever Ele disse O diário vai comigo No caixão E ele disse Porquê Ele disse assim É para eu levá-lo Quando me encontrar Com Deus E diz assim Deus que conhece Os fatos todos Vais-lhe apresentar O teu diário E diz assim Deus sabe tudo Mas não conhece A minha versão Dos fatos E então É o famoso Leo Silva E então Há ali uma coisa Que é assim O Fogundo Deu O seu diário Para ler E eu li O primeiro capítulo Eu não sei O que é que aconteceu Eu não sei O que é que aconteceu Mas como tanta coisa E a minha secretária Não estou na minha secretária Estou Montes e montes E montes de coisas E aquilo ficou para ali Era para eu continuar Não colheu na altura E passou-me completamente Eu nunca mais Voltei aqui E é no simpósio Quando se começa a falar Uma coisa Eu me amei à cabeça E disse Eu tenho que ler aqui A história que o Fogundos Conta Que é o gozado O capítulo Isso é outra história Quando eu disse Eu publico isso E disse Eu tinha uma dificuldade Com Eu achava que Aquilo acabava Muito bem O Fogundos Na carreira profissional E eu só disse Eu acho que isto Fica na contracapa Quem tu és hoje Eu acho que Contar isso Para aí Porque depois As pessoas vão E não foi só a opinião Também foi a opinião Do Jorge Monteiro No simpósio Aí é que eu disse assim Pô Você tem isso lá em casa Nunca vai E fiquei envergonhado Eu fiquei Não quero saber Como é que eu fiquei Que além Não me deu nada E vim para casa Ali logo Eu disse Não Isto é mesmo para publicar E publiquei Pronto E publiquei E olha E a última vez Estou sempre a fazer Publicidade daquele livro A última vez Que eu fiz Foi hoje Passei no correio Para enviar Para um indivíduo No Bedford Que é quer mundo Que é lei Um luso-americano Que está entusiasmado A descobrir a raízes portuguesas Portanto Eu estou sempre a mandar À borla Lá vai mais este Eu sei Não sei Não sei Portanto olha Tudo acabou Acabou muito bem Mas foi estupendo Foi de fato estupendo Porque Como o Vítor já disse As pessoas Já se estimavam Mas acabaram Por estreitar laços Porque o convívio Era uma coisa Era uma coisa Excepcional Então havia um simpósio Absolutamente de referência Para se assistir E era o teu simpósio E eu quero dizer também Sem ofender ninguém Eu fiz uma tentativa Diniz Para editar uma série De trabalhos Ok? Para te homenagear E ninguém Duas pessoas Duas pessoas enviaram Eu não estou a acusar ninguém Eu sei que Às vezes é difícil Etc, etc Mas nós Nós estimávamos Muito Não só a tua pessoa Mas o teu trabalho Etc E vários E vários Queríamos Homenagear-te E bem o Merecias E houve uma tentativa E eu sei que Toda a gente Que toda a gente Queria fazê-lo Só que Talvez não era esse o momento Mas quem sabe Quem sabe Ainda estamos todos vivos Ou quase todos E portanto Quase todos Um dia destas E o Pau Homenageio Com feijoadas Quando lhe vim aqui A terceira Ó Fogão Eu contei No vídeo Que o Diniz mostrou Eu contei Cinco pelo menos Que já não estão Ah, é, é São impressionantes Sim E há outros Que não tínhamos Estratégia Exatamente Vamberto Estava a dizer Tu estiveste Praticamente todos Com exceção de Nuno que não Estou a noite Estive Estive Mas eu queria também Só uma nota Para o Vítor Com a questão De cuecas O Onésio Me fez muito Mas não foi Simpósio Portanto Eu não vou contar Foi na Rua da SEM Muito pior Muito pior Foi Mas pronto Não tem a ver A história mais divertida Que eu tive duas Mas vou contar só uma Foi no Como sabem Havia o Quartel General Do simpósio E depois havia O quarto do Alam E o Alam Num desses anos Levou a reedição De Manuel Seis vezes Pensei em ti E tinha a cómoda Cheia de livros E eu e o Vasco Fomos fazer uma visita Ao Alam Porque sabíamos Que ele tinha lá Uma grande garrafa De whisky Bom E sentámos Já à mesa O Alam Quase O Alam Disse Vocês não têm sono Não querem ir para casa O Vasco Olhou para mim E disse Eu não tenho sono nenhum E quando tiver O Whisky Na garrafa A gente não sai daqui Ele meteu-se na cama Com um lençol Por cima A gente só viu O lençol Tremendo Ele dizia Quando vocês não são Embora Por enquanto não Estamos aqui Estamos aqui muito bem Não é? A certa altura Ele foi à casa de banho Saiu De uma certa maneira E disse Agora vão-se embora A gente disse O Vasco perguntou Seja algum medo daquilo Disse não Voltou a deitar De repente O Vasco Olha para um monte De livros Na cómoda E pergunta-me Aquele livro o que é Eu disse Só não é aquilo Eu morro E disse Só Aqui do Alam Manual seis vezes Pensei E porquê é que ele tem Esse monte de livros aqui Ele disse Vai lançar-o cá No simpósio E o Vasco Disse Olhou para o relógio E disse São só três da manhã A gente vai já lançar o livro E fez um discurso Fez um discurso Durante minutos 20, 30 minutos Que caberia em qualquer livro Soriano Brilhante Nesse caso Finalmente Eu também Tomei o lado do Alam E disse Oh Vasco Já acabaste Porque são horas E amanhã Temos que estar No simpósio cedo Eu disse Não temos que lançar o livro Acontece Que o quarto do Alam Ficava num solo andar Bem ao lado da piscina O Alam disse Sabes com um livro E abri a janela Na altura Os livros não eram Não eram cozidos Eram meramente colados Não é Eu disse Sabes com um livro Abri a janela E disse Lança E lancei para a piscina No outro dia De manhã No outro dia de manhã Não Nessa manhã Acordámos com um barulho Diabólico O livro Tinha merecido Uma fotografia Porque a piscina Ficou linda As capas todas Descolaram E taparam O fundo Da piscina Tinha merecido Uma fotografia Estava uma coisa linda Que se eu fosse Donde a piscina Tinha deixado Só que eles estavam Com um aspirador Subaquático A limpar E não sabiam Como é que aquilo Tinha chegado lá E assim foi lançado O livro De Paulo E o Vambé Esquece-se O Vambé Esquece-se De dizer Que no outro dia Quando eu fui buscar Eles estavam Com aquelas coisas Que tiram Portanto Aquilo que cai Não é Mas não Um sujeito Um senhor Que trabalhava lá Com aquelas redes Não é Estava a limpar Ainda algumas folhas Que o aspirador Não tinha conseguido E quando eu fui Passei pela recepção A moça perguntou-me Mas não tinhas dito Que isto era gente Da cultura Há aqui livros Não, não, não Não temos livros Nenhum aqui Não, não, não Os livros estão todos Em minha casa A outra foi Estou bem com o Alan Nós tínhamos chegado De um jantar E fomos todos Diga Diz Só dizer que foi Dispensamentos Mais brilhantes Não, a segunda Era um bocadinho Úmido Mas De qualquer maneira De facto Foi de facto Brilhante Só tive um outro Passei Foi os três De cinco Centos Atirados Ao bar No bar A outra Com o Alan Também teve piada Porque nós Acabámos de jantar E fomos todos Em grupo Para o quarto dele Homens As suas esposas Deitaram-se Na cama do Alan O Alan Deitou-se lá Também E estava tudo Em volta A tomar uns whiskeys Mas quando entrámos Na área da piscina Havia lá Umas meninas A fazer nudismo E disse Olá Boys Em inglês Hello boys We've been waiting for you Fugiu tudo Para o quarto Eu já estava Meio tocado A petróleo E deborcei Ali da rua Da Sete Tinham Poucas coisas E então eu Vou a uma loja Para comprar uma coisa E não comprei Umas calças Não tinha um casaco Que não me servia Fui à loja Fui com as calças vestidas Ele deixou isso Eu fui a outra loja E comprei um casaco Não tinha a camisa Para me servir Eu fui Os tipos Não tinham também Mais clientes E eu fui Com as calças De uma loja O casaco De outra Fui a outra Piscar uma camisa Faltava uma gravada E também faltava Vou a outra E o Vamberto Comigo Estás a dar espetáculo Eu disse Vamberto Eu não estou a dar espetáculo Não me serve aqui O que é que eu vou fazer Eu tenho Isto tem mais ou menos Como dizer-me coisa Com o outro E depois o pessoal Já estava todo no passeio Ali Um das lojas Eu de um lado Para o outro E as plantas Era para o roupa interior E o Vamberto Estás a dar espetáculo Eu sou conhecido aqui Estás a dar espetáculo E eu a ver O Vamberto Tão preocupado Por causa do espetáculo Que eu estava a dar Estou eu a escolher Roupa interior E o Vamberto Na porta da loja À porta Não quis ir para o pé de mim E eu de repente Pego um par de cuecas Viro-me para o Vamberto Assim Oh Vamberto Achas que vais gostar Dessas cuequinhas Para logo à noite E o Vamberto Não te conheço Estavam muito tímidos Mas agora é um tal De falar de cuecas Foi só Foi só alguém começar E eles A viram as tuas Eram parecidas com estas Mas branquinhas Ora bem Nós precisava Eu Deixa cá ver aqui Aconteceu aqui qualquer coisa Conduzindo o meu carro Com Uma pessoa mais bom lado Com um copo de uísque A polícia me apanhava E foi Não foi fácil Convencer o Vasco A ir no Ela enfia a cabo Sai do carro Foi no carro do Denis Com o copo de uísque A da mão Olha Voltando aqui À questão Das sessões Eu Eu Desfrutei muito Dessas sessões todas Porque Não foi só Aquilo que eu aprendi Aprendi muito Dessas sessões Coisas que depois Como professor Posso partilhar Alguns conhecimentos Que podia Com os meus alunos Não é? Mas o convívio A camaradagem E aquela coisa Tão assolgada Digamos isso De termos gente De facto De grande De enorme Capacidade intelectual Conviver Com 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 todos nós Não é? De uma maneira Tão simples Tão aberta Tão divertida Porque muitas vezes Em outras Outras coisas Culturais Dessas sessões Culturais É que tenho Para assistir A coisa fica Bastante séria Não é? Muita gente A tentar A tentar Demonstrar A sua sapiência E é uma coisa Que eu reparei Nesses filamentos Aquelas pessoas Sabendo tanto E tendo feito tanto A obra tão Tão boa Produzida Não estavam lá Para se Para se Exibir Mas estavam lá Para Para confraternizar Para serem parte De um ambiente Muito divertido E eu como Não parece Eu sei que não parece Mas eu como professor Sou uma pessoa Que estou sempre a brincar Na aula Constantemente Agora estou a apresentar Agora não faço nada Mas estava constantemente Trabalhar seriamente Mas a brincadeira Sempre fez parte Da minha maneira De ensinar E então Isso talvez seja Até uma coisa Não sei Talvez seja uma coisa A sorinhar Nós brincamos Muito com a realidade E transformamos As coisas Mais fáceis Através da brincadeira Aliás seria interessante Alguma vez Num filamento Num desses filamentos Alguém abordar Um tópico mesmo Do humor A sorinhar Para além do humor Bairrista Essa coisa toda É porque nós temos Uma maneira muito especial De brincar Que quebra muita barreira E que Faz com que Seja tudo mais fácil E então é isso Que eu Veio dos filamentos Essa abordagem A assuntos sérios De uma maneira Tão à vontade Tão amiga E tão próxima Sem necessidade De exibições As pessoas estavam ali Para exatamente Para conviver E cada um Aprender uns dos outros Eu que sou a pessoa calada Eu aprendi Eu não fui Adicionar nada Lá nos filamentos Praticamente nada Mas simplesmente Estava lá a ouvir A aprender E depois Utilizei sempre Muita dessa informação Dessa maneira De ser Também Nas minhas aulas Deca Fala um pouco Portanto Da tua experiência Estiveste Em vários E também E obviamente O Marcolino Esteve Em quatro ou cinco Aliás Ele esteve Uma vez Como diretor regional Da cultura Esteve Portanto Esteve como palestante Várias vezes Primeiro Primeiro Eu gostava Só de apresentar Uma nota Aqui De Homenagem Também A Nigéria Que sempre Era um motorzinho Ali por trás Onde o Diniz Não podia estar Em dois lugares Era o Diniz E a Nigéria E para mim Foi bastante importante E o vosso casal Funcionar A segunda coisa Que eu queria dizer Sobre os filamentos É que O Marco Tinha uma Relação Bastante Conflituosa Com os Açores Antes De Olha Depois de ter saído daqui Ter ido para Coimbra E depois para Canadá E Eu tinha Curiosidade E Quando nós As duas vezes Que eu fui Foi Tão importante Para mim Que eu disse Não Eu quero ir morar No lugar De onde vem Essa gente Eu não quero mais Morar no Canadá Eu quero ir para lá Eu me lembro De como o Emanuel Me marcou Tão profundamente Lembro também Que a primeira vez Que eu fui O Emanuel Chegou Com o seu Desculpe Desculpe Mas Disse Oh Deca E aquela música Bate outra vez Com esperanças O meu coração E eu já não me lembrava Mais dessa música E eu disse Meu Deus Eu estou Nos Estados Unidos Da América Com um senhor Que vem do meio Do Atlântico Que veio me falar De uma música Que o brasileiro Já não me lembrava E eu achei isso Assim meio mágico O Marco adorava O Marco queria ter ido Mais vezes Ficava aqui Com a alminha Num gancho Quando não podia ir E às vezes Quando tinha que ajudar O Emanuel A escolher as camisas Para pôr na mala O Emanuel E adorava E como a gente está Sempre a dizer Diniz Você é nosso brother Mesmo Você me ajudou A tomar a decisão De vir para aqui E eu agora Me lembrei De uma história Do Emanuel Que é o Diniz Que vai contar Eu acho que o Diniz Estava com a gente Numa mesa Já naqueles Almoços maravilhosos E o Emanuel Tinha tirado os sapatos Lembra, Diniz? Então agora Você conta lá Não, não Conta tu É melhor O Emanuel Estava lá Sempre que O Almo Quando queria mostrar Como era o Emanuel Era o Emanuel Desligar o telefone E todo mundo Se põe em pé Para aplaudir E era o Emanuel A procura dos sapatos Como se não pudesse Levantar sem os sapatos Para poder bater palminhas E essas coisas todas São tantas pedrinhas coloridas No colar da minha vida Que eu estou sempre Contando histórias De vocês Histórias do Vasco Histórias do Emanuel As coisas do Marco Do seu Como é que era Diniz? Aqueles surtos de ceroilas Com um punico de perna Na cabeça Com uns Caboçalos Por dentro Tenho muita pena De não ter isso gravado Muita pena E de nem conseguir Eu tenho Alguns Alguns poucos textos Mas eu não sei ler Porque sai tudo Com tititi E didi Não dá Mas a gente ainda vai Conseguir Recuperar alguma coisa Disso Espero que sim Não, foi muito importante E ainda bem Que renasceu E a gente vai Participar nos próximos Obrigado 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 Marcolino Deixou-nos muitas Portanto Muitas boas Memórias A todos E Rui Portanto Tu foste Portanto Um dos poucos Artistas plásticos Eras bastante jovem Quando vieste Com uma exposição A tolar Aliás Vocês Levem-se Lembrar Que foi Não havia Portanto Era essencialmente Literatura E depois Começamos A apresentar A música E eu recordo Que um Diretor regional Na altura Veio e disse Não, isto não pode ser assim Portanto Temos que trazer Também artes plásticas E tal E então No ano seguinte Eu disse-lhe Está bem Então paga E ele pagou Por acaso Durante dois anos Que foi diretor regional Pagou E fez com que Nós tivéssemos Apresentações Como é que foi Essa experiência Para ti Então bastante jovem Não é? Olá David Obrigado Por ter convido Olha Foi uma experiência Ainda estava a falar Com o Alam Há pouco sobre isso Foi uma experiência Marcante Para mim A todos os níveis E para já Era muito novo Como tu Acabaste de dizer Foi no ano De 1999 Nunca mais me esqueço Eu estava na faculdade Nessa altura Porque E eu lembro-me Da citação Que foi De Lisboa Apanhou o voo De Lisboa Para Nova York Para depois Fazer a ligação Para São Francisco E Porque a gente Quando está a estudar A gente vai para o aeroporto Para vir para casa Era sempre Era sempre Na tapa Que a gente E foi um Voo diferente Para Nova York E foi Aquela situação De apanhar Aquele voo Para os Estados Unidos E fazer uma exposição Fora de Portugal E foi De facto Uma experiência Que nunca mais Me esqueço E lembro-me Depois Na parte Que foi De Nova York Para São Francisco De ser Estava sozinho Naquele avião E de me passar Este pensamento Pela cabeça Eu acho Que eu vou chegar A estar ao porto Esta cidade enorme E ninguém se lembra Que eu vou chegar Porque é que se lembra De um tipo De um tipo de percoitos Que vai agora Para aqui abaixo Sozinho Eu se calhar Vou chegar lá Eu vou dormir Na rua Porque Ninguém se lembra Que eu vou sozinho Por aqui abaixo Mas não Obviamente Não foi isso Que aconteceu Mas Aqueles voos Da Delta Que foi o que eu apanhei Na altura De Nova York Para Para São Francisco Eram bastante Mais austeres Que os da tapa Da altura Porque na tapa A gente Havia refeições quentes Nessa altura Uma lembrança jurada Havia refeições Não necessariamente Boas Mas eram quentes E já nessa altura Na real Daquilo dava-se Uns amendoins E E Essas Não Exatamente E eu E aquilo era tudo Um bocado austério E se eu acho Oxalá que eu não durmo Na rua esta noite E tal Porque ninguém se vai lembrar Quando eu chegar lá Ninguém se lembra Deste tipo Que vem aqui Mas Claro que isso Não aconteceu E depois chegamos Atuar Foi o que fez Facto Fantástico E eu senti-me Bastante em casa Porque tinha várias Peloas conhecidas Desde logo Ó Vítor Eu tenho Ó Vítor Tenho aqui Na minha sala Um quadro Que comprei Nessa exposição Ah muito bom Sim senhor Não me lembrava Que tinhas Tinhas um Dessa exposição Sim senhor Olha Eu tenho um lá Num quarto Ali ao lado Mas não comprei Foi oferecido Quando eu estive Na terceira Em 93 E estavas a começar Mas ainda tem lá em baixo Em molde dourado Na parede Sim senhor Isso é interessante E eu sei que Entretanto Ficaram mais alguns Quadros Nos Estados Unidos Que aliás Eu menciono sempre isso Na minha nota biográfica Que tem quase Nos Estados Unidos Muito Por essa via Dessa exposição Popular Quer dizer Eu lembro Por exemplo Acho que foi No Solucionóia No Solucionóia Exato Ficou também Com uma peça E foi Foi incrível Toda aquela Toda aquela ambiente Apesar de ser Um ambiente Sobretudo de literatura Mas senti-me sempre Muito Muito em casa E depois E depois Era o hotel Em si Acho que O hotel Tinha a sua Mística A via Mística Dos encontros No hotel Daquelas Suites Das noites Intermináveis Numa suite Em que toda a gente Parava ali Estava lá Um monte de gente Acho que o Zeca Medejo Na altura Também estava lá E o Mano Freire E essas pessoas todas E depois Durante o dia Como havia lá Dois tipos De especoitos Que era eu E o Ivo A gente passava o tempo Na piscina E no jacuzzi Para ver-se logo Cá dois de gás De especoitos Contado Contou na água E aquilo foi Aproveitar tudo Ao máximo Para além De que Nessa altura Estava a desenvolver Um trabalho De fotografia E de pintura E fiz muita Fotografia Levei a máquina Tinha que levar A trabalho Quando chegasse A Lisboa Tinha coisas Que tinha que entregar E aproveitei Essa viagem Para recolher Muitas imagens Porque eu Como tinha aí O meu primo Assim Excêntrico Que era o Pedro Valadão Quando acabou Quando acabou O encontro Ele Raptou-me Para Para São Francisco E para Los Angeles Foi uma experiência Fantástica Está imortalizado O Pedro Num dos contos Do álbum Mas Oh Rui Oh Rui Tu não foste Ao China Town Tem várias fotografias Da China Town Que usei Em trabalhos Na faculdade Eu tenho uma fotografia Eu tenho uma fotografia Havia uns ovinhos Daqueles de fazer Massagens em Madeira Que vendiam ali na rua E eu virei-me Para o Emanuel E Epá E ele Isto é bom E tal E eu comecei a fazer Sim, sim O Dini Estava a falar Do ano de 1999 E esse ano Foi para mim E penso Para todos Um ano Particularmente Marcante Porque Em 99 Celebrou-se Os 25 anos Do 25 de Abril E eu nunca mais Me esqueço Porque foi aí Que eu conheci Entre outras pessoas O Tenente Coronel Vitor Alves E de ver Em Tolar Com o Vitor Alves O Emanuel Félix Aquele nosso amigo São Miguel Que o Rui Falou há pouco O Zé Camdeiros O Zé Camdeiros O Blarmino O Blarmino também Cantarmos O Grândula Vila Morena Depois Em São José Na Califórnia E depois Apanhamos Em São Francisco Uma ligação Para 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 Boston E E no palco No palco Da Brown Celebrarmos Também Os 25 anos 25 de Abril Cantando O Grândula E outras canções Esse foi um ano Um ano Particularmente Marcante Ainda bem Que me lembraste Que era uma Das memórias Que eu tinha O Onésimo Deve-se lembrar também Nesse ano O Onésimo Portanto Eu acho que Falei com o Onésimo Duas e três vezes Ao telefone E ele sugeriu Que viesse o José Francisco Costa Não sei se lembram E o José Francisco Veio esse ano E depois veio também Outros dois anos Acho que veio em 2001 O José Francisco Costa E então fizemos Uma apresentação Que envolvia Portanto Nesse ano também O Francisco Cota Fagundes Leu um pouco mais Da sua biografia Da sua autobiografia Já tinha sido publicada Etc Penso eu E acontece Que fizemos Uma atividade cultural Com os jovens No liceu Portanto No Salão do Espírito Santo De Tolar Não sei se se lembram Então fizemos os jovens todos E fizemos uma atividade Começou com o Francisco Cota Fagundes Que foi o primeiro E depois acabou Com o José Francisco Costa A ensinar os símbolos De Abril Aos jovens E portanto Eu tinha convidado O meu diretor Da escola O Howard Berger Que vocês Muitos conheceram Que era fenomenal E ele E ele entrou Precisamente Quando estavam 350 jovens Assim E ele Portanto Estavam todos De pé Com aquela força O povo Unido A ensinar José Francisco Costa Todos citados E não A ensinar Os 350 jovens Símbolos de Abril E o Howard Olha para mim E diz I don't know exactly What you're teaching These kids But I'm gonna go It's okay I'm gonna go I'm gonna believe It's okay Não sei bem O que é que estás a ensinar Mas eu Eu Portanto Eu Acho que Deve ser interessante Deve ser histórico E tal E deu assim Uma voltita E saiu Automaticamente Eu pensava Que tinha perdido O trabalho Porque estavam Os jovens todos Com o punho Com o povo Unido Jamais Será vencido Adécio Tu viestes Vários Simpósios E participastes E E foste Portanto Aliás Era uma das coisas Interessantes É que vinham pessoas De São José De Artísia O nosso célebre Portanto Abel Alves Que vinha a todos De São Diego Etc Falam-nos um pouco Da tua experiência Antes de a gente terminar Daqui a pouco Eu penso que Frequentei quase todos Os simpósios Acho que sim É que era uma maneira De a gente aprender mais E para além disso O contato humano Conhecer outras pessoas E Fernando Seroso À noite Deves-te lembrar Vividamente O que se passou Com o Vasquinho E o cúnsul De Portugal Os dois tomaram Uma grande Piela Iam-se pegando À pancadaria E no dia seguinte Quando o Vasco Falou No jantar A esposa De cúnsul Levantou-se E saiu Ficou muito Envergonhada Mas o Vasco Não o perdoou Era daqueles tronches Que ia estar Às duas, três, quatro Da manhã Não Eu sinto muito A falta de simpósio Era maravilhoso E então Que o nosso Emanuel Félix Pois Olha Saudosa memória Com as suas anedotas Foi bom Foi muito bom Na realidade Essa célebre cena Com o cúnsul Há muitas Com os cúnsuls Vinham a todos Como vocês sabem Não sei se se lembram No primeiro Acho que o O Alamo e o Vamberto Eram os únicos dois No segundo simpósio Que estiveram E tínhamos um cúnsul Que era extremamente baixo Carvalho Faria Exato E ele no pódio Portanto E o pôr-lhe-a-me em frente E ele não sabia Mas tinha um poder De oratória extraordinário E ele estava por trás Do pódio E a gente só via Portanto assim Os olhinhos Não é Do 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 Futuro Embajador De Portugal Em Havana Agora está Apresentado E ele portanto Estava assim E começou a falar E o nosso Emmanuel Olha para mim Primeiro diz assim Isto é um centro De evangelização E cultura Mas eu não preciso Estar de joelhos E quando ele começou Na oratória Portanto Ele diz esta frase Giríssima Ele vai dizer assim Igual Eu me lembro Assim Meus senhores E minhas senhoras Depois Depois De um dia Cheio Com a fina Flor Da literatura Assuriana Que direi eu Que direi eu E faz assim Um longo silêncio E o João de Mel Que de quem nunca Se esperava Levanta-se E diz Viva o Benfica O embaixador Era o Pereira Bastos E eu lembro Perfeitamente Num Num dos simpósios Aqui em São José Tiraram uma fotografia No fim E o Carvalho de Faria A quem chamávamos O Carrapato Estava ao lado Do António Goulart E o António Goulart Estava com os copos E quando o fotógrafo Ia disparar Ele disse Pare Traga um banquinho Para este senhor E há uma outra Também com o Ferreira da Fonseca Não sei se se lembra O Ferreira da Fonseca Eu fui à Biblioteca J.A. Freitas E falei com o Carlos Almeida Que infelizmente faleceu Não há muito tempo E ele disse Falei com o senhor Carlos Almeida E disse-lhe Eu estou convidado Já assumi o compromisso De este simpósio Assim E portanto Dê-me tudo Volto aqui para a semana que vem Eu quero saber Sobre o Espírito Santo Eu não sei Não conheço Sempre ouvi falar Do culto ao Espírito Santo Mas não conheço Eu disse Depois voltei Na semana seguinte O senhor Carlos Almeida Deu-me duas caixas Grandes 58 livros Sobre o Espírito Santo Ele veio os livros Para São Francisco E comecei a folhear A ler Porque queria de facto Que esta minha apresentação Esta minha solução Fosse sobre o Espírito Santo E depois vi O nome das pessoas Que iriam apresentar E eu disse Não leio mais Seguramente o Espírito Santo É para intelectuais Era boa pessoa Portanto Há de facto Essas memórias Manuela Tu que acompanhaste À distância E estiveste num acontecimento Um deles E falávamos muito Sobre isto Mas conheço Os personagens todos Claro Só não conheço Os jovens Vítor e Rui O resto Conheço toda a gente Foi uma oportunidade Para Não conheço Os melhores Ah e a Deca Também não conhecia Mas de qualquer maneira Vocês disseram Eu ouvi Noutros encontros Em que nos encontramos Tive sempre Muita pena Mas era numa altura Das aulas Nunca tive a oportunidade De participar E Sei lá Agora que estou aposentada Quem sabe Poderei ir Se houver um outro Não é Mas foi uma oportunidade Para ver o Francisco O Vamberto O Onésio Já vi esta semana Duas vezes Aqui em encontros De outros De outros zooms O Zé O Ivo E o Décio Também conheci E o Alan Claro E olha Obrigada Por me fazerem Reviver Algumas histórias Que eu já tinha ouvido Falar Em conversas De amigos E outros encontros E tenho a certeza Que isso Que aconteceu Nos Estados Unidos Teria sido Também bom Que acontecesse Aqui no Canadá E aconteceu Em menor escala Em encontros Em que vocês Aqui tiveram Na Casa dos Açores Na Universidade de Toronto Na Universidade de York E é sempre bom Saber que continuam Tão produtivos E tão cheios de humor E a tornar as coisas Todas muito melhores Quando se convive Pessoalmente Não é? Mas isto é o que nós temos agora Obrigada Claro Obrigadíssimo José Luís Importa-se Vítor Tu tens e a Viola Ainda bem Admin Vais fechar com o texto Eu precisava de contar Uma história Que é do humor Uma história séria Que não se importa Eu também queria contar uma Está bem Eu conto muitas vezes Falo muitas vezes Do simpósio E uso como exemplo Ninguém Por exemplo Pouquíssima gente Do continente Sabe Dessa enorme Tradição açoriana Fazer o que a gente faz Usei quando disseram em Toronto Aconteceu aqui Também em Providence Mas aí Esses doze Que tu viseste Mas também O intercâmbio Que a gente tem constante A gente lê os livros Uns dos outros A gente está em contato As coisas que se fazem Isso não passa pela cabeça A ninguém As coisas que também Acontecem Na casa dos Açores Isso não passa pela cabeça A ninguém Mas então Um dia Eu refiro isso Imensas vezes Mas um dia Nós estávamos no simpósio Eu gostava também Antes disso De dizer o seguinte Uma das coisas Que me impressionava No simpósio Era A gente andava sempre Na graça Sempre na faca Mas quando se chegava Ao momento De começar as sessões Aquilo era feito Tudo com uma dignidade Absolutamente extraordinária Era um cerimonial Que não era pomposo Mas era tão digno Para já o ambiente Era sempre um ambiente Ou na biblioteca Ou em qualquer tipo Sempre E depois tudo aquilo Funcionava tão suavemente E era a sério E as pessoas Levavam textos escritos E a reflexão E o diálogo E podia haver Uma graça ou outra Mas aquilo era feito Com uma dignidade E com uma qualidade Extraordinária E é por isso Que eu queria contar Essa história Que eu já contei Já escrevi uma crónica Na revista Ler Sobre isso Que é Um dia Eu vi atrás Sentado Na audiência Uma cara conhecida E eu fui ter com ela Era o Tito Cardoso Cunha Que era um colega Amigo do Mário Mesquita Que era Professor de comunicação social Na Universidade de Nova E eu futei com ele Conversar com ele E então Eu sabia que ele estava Em Berkeley Aquelas bolsas Que vinham Recebiam dinheiro De Portugal E ficavam um ano Em Berkeley E assistiam A Cloques Conversavam Iam à biblioteca E ele ouviu falar Daquilo E foi por sua iniciativa Inscreveu-se E foi Assistir E ninguém o conhecia Ali E ele disse Eu estou maravilhado Eu nunca vi Uma coisa destas Em parte nenhuma Nunca imaginei Que fosse possível Vir aqui E ver uma comunidade Que está espalhada Açores Estados Unidos Canadá Ouvir uma comunidade Em reflexão Sobre si própria A todos os níveis Nas ciências sociais Na humanidade Na história Nas artes Na literatura E aqui Uma perfeita simbiose De todos estes campos E as pessoas Todas a conversarem Num ambiente familiar De amizade Mas ao mesmo tempo Com uma grande qualidade Ele disse Eu estou Embasbacado Foi o termo Que ele me disse Estou Embasbacado Eu contei essa história Várias vezes A última vez Que eu vi o Tito Cardoso Cunha Foi No encloquio Há um ano e meio Dois anos Na Universidade Da Baira Interior Na Covilhã E voltei a estar com ele E ele disse Aquela experiência Que eu tive Nunca me saiu da cabeça Eu nunca vi nada Na cultura portuguesa Parecido àquilo Que vocês fazem Eu guardei essa parte Mais séria Para o fim Porque também Às vezes Conto histórias Que não são para rir Obrigado Porque tu o fizeste Obrigado Obrigado Posso contar É uma coisa Que eu disse Num dos últimos Sintósios Quando fomos Almoçar Esqueci o conto No Vasco As mesas Estávamos hostas E ali Um jarro Com água Que era Com pétalas De rosas No tiras Daí Tínhamos tanta sede Que eu despejei Num copo Do Vasco E despejei No meio E bebeiros Pausámos O jarro Ali Assim Vem uma menina Lindíssima Simpática Que acendeu As valinhas Importantes Do jarro E ficámos a saber Para que é que Seria Ivo Eu queria Eu queria só E termino Com isto Lembrei-me Do Pedro Da Silveira Porque esteve Presente Na última edição Dos filamentos Em 2002 E No próximo ano De setembro Um ano O Pedro Se fosse vivo Cumpriria 100 anos E só para dizer Que até ao dia Da sua morte O Pedro Sempre falou Dessa viagem A dolar Foi a última Grande viagem Que ele fez Na sua vida E lembro-me Que no último dia Do encontro No sábado Eu estava na rua Tinha vindo à rua Fumar um cigarro E a mulher do Pedro A Tina Veio chamar-me Queria mostrar Uma coisa E não sei Se vocês se lembram Havia numa 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 parte lateral Do museu Uma espécie De Botique de venda Vendiam produtos Indígenas Reproduções De joias E não sei E então Ela mostrou-me Aquelas joias índias Que lá estavam Havia um 4 ou 5 colares 3 ou 4 brincos E perguntou-me Qual era a peça Mais bonita A peça que eu gostava E eu olhei Estranhei a pergunta E disse Olha aquele colar E ela disse Quer pedir ao Pedro Para me comprar E eu disse Eu disse Mas porquê Oh Tina Mas porquê É que eu faço Anos hoje Está bem Eu vou tratar disso Vim para a rua Passado um bocado O Pedro Onde é que tu estavas Andava a tua procura O Pedro estava aqui fora A fumar Não que eu vi Não te vi Não estava aqui fora Então está Oh Pedro Diga-me uma coisa A Tina não faz anos hoje Faz Como é que sabes Eu disse Sei Sei Você já pensou Numa coisa Para lhe oferecer Não Já não tenho idade Para oferecer Coisas em aula Nem aula Ao longo destes 10 anos de casamento O que tinha a dar Já lhe dei E eu disse Oh Pedro Venha cá Anda cá E fui Fui até à zona Da boutique E mostrei-lhe a joia A joia não Mostrei-lhe a joia E disse Oh Pedro Está a ver Há aqui coisas tão bonitas A Tina ia gostar De uma peça destas E ela Vira-se Ah mas isto é caro Isso Oh Pedro Não se preocupe com isso Eu o compro E depois você dá-me o dinheiro Não tem problema Não 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 E não sei o que mais Portanto insisti Que ele diz-me assim E que joia há que você escolhia E eu disse Não Se você quer oferecer Você é que vai escolher Ele escolheu exatamente A joia que eu tinha escolhido E que a Tina tinha escolhido Depois à noite No domingo Acho que no banquete De encerramento Que foi no sábado Ou domingo Já não me recordo Tu Dinis Vieste-me pedir No final Decidiram fazer uma homenagem Ao Pedro E vieste-me pedir Para eu falar sobre ele E eu perguntei-lhe Disse ao Pedro Eu não vou pedir Para eu dizer alguma coisa Mas eu não vou falar Da tua poesia Eu não vou falar Da tua obra Eu vou falar do homem Posso? E ele disse Disse-me De ti podes dizer O que tu quiseres de mim E nisso Trazem para a mesa Na altura da sobremesa Uma travessa Com melancias Fatias de melancias E ele virou-se Para alguém Já não sei quem Com o prato E disse Ponha-me aqui Um pouco de melancia E a Tiná Que estava ao meu lado E disse assim Mas tu não gostas de melancia E ele disse Quero ver se estas são Do Corvo ou de Santa Catalina Ele Olhei para ele Disse ao Pedro Do Corvo ou de Santa Catalina Porquê? É que eu tenho um poema Escrito Na última vez Que cá vim aos Estados Unidos Em 1985 Escrito em Santa Bárbara Onde eu falo Das melancias Santa Catalina Porque o meu pai Dizia-me Que melhores Do que a Santa Catalina Só as do Corvo Eu queria saber Ainda bem que contaste Essa história Porque o Pedro Depois Não sei se se lembra Mas o Pedro Depois do Ivo Dizeres Portanto Fazer a sua locução Sobre o Pedro O Pedro Portanto foi Agradecer E foi falar E o melhor É que o Pedro Insultou até à sétima geração O Presidente da Câmara Que tinha pago a passagem E eu ainda Acho que ainda tenho Uma carta do Presidente da Câmara A solicitar Que ele devolvesse o dinheiro Da passagem Do Pedro Porque Algario Chegou ao Presidente da Câmara Aquilo que ele tinha dito Mas o Pedro Tinha toda a razão Nos sozinhos Durante esses dias Andava com imensas dores Eu só percebia O segundo dia E depois ele chamou-me Ao quarto Para mostrar Ele tinha uma perna Quase em sangue vivo Já não sei se é perna direita Ou perna esquerda Porque na saída De Lisboa À saída de casa À saída do elevador Ele tinha dois degraus E ele caiu Mas a vontade De viajar Para Tolar Era tão forte Que ele fez toda a viagem Cheio de dores Nunca disse a ninguém E foi aí Que o disse Já não sei quem foi E então pediram Foram lá uns paramédicos Tratar-lhe da perna Ao terceiro dia Ao quarto dia Uma coisa assim E ele até ao final Da sua vida Falou Falou Desses dias De Tolar E depois Em Berkeley Que estivemos Dois dias em Berkeley Dia Dia 11 12 de março Esse ano Lembro-me que o Que o simpósio Foi mais cedo Foi em março E obrigado Obrigado Will E portanto Vamos então passar Para José Luís E depois O nosso Vítor Fecha Há duas coisas Que só para vos relembrar A questão do Pedro Eu nunca tinha visto o Pedro Aliás Eu conheci o Pedro Num encontro Que o Marcolino É que promoveu Quando estava Na Direção Regional da Cultura Em São Miguel E eu não conhecia Portanto O Pedro pessoalmente E o Vasco É que me disse Tu não conheces o Pedro E eu disse Não, não conheço Já leio o Pedro E tal Mas não conheço o Pedro E o Pedro E apresentou-me o Pedro E o Pedro Olha literalmente Para mim E diz assim Ó Denis Bor Então Tu ainda moras Em Tular E ele sabia Onde é que eu vivia E disse Sim senhor Ainda moro Em Tular E diz-me uma coisa Tular ainda é Aquela pequena cidade Cheia de merda De vaca Por todos os lados Mas ele chorou Ele chorou Na minha frente Eu vi o Pedro chorar Pela primeira e única vez Porque ele insistiu Em que eu o levasse A casa Pediu-me Aliás Não insistiu E eu levei com muito gosto A casa Daquera Do William Soroyan E ele emocionou-se Porque a casa Estava abandonada Porque segundo O Pedro me disse O pai Do William Soroyan E o pai Do Pedro Tinham sido Pastores de ovelhas Juntos em Fresno E o pai Do Pedro da Silveira Tinha sido Padrinho Do Crisma Do Do William Soroyan E portanto Aliás Há um cento de estudos Arménios em Fresno Há uma forte comunidade Arménia E nós temos que Portanto Escolar um bocadinho Essa vertente Dessa ligação Essa não é do simpósio Mas é do Pedro E eu tenho que contar Na série que eu fiz De televisão nos Açores O Pedro da Silveira Estava Antes disso Um prefácio Que é Havia um livro Há um romance A Mulher do Canto da Maia Matilde do Canto Quando eu estava Em Paris Ela escreveu Um romance Isso ficou inédito E eu Na entrevista Que faço ao Pedro Disse assim Então Pedro Está a trabalhar agora Em quê? E diz ela assim Estou a traduzir O romance Da Matilde do Canto Ora eu sabia Que o romance Estava escrito em português E disse Ó Pedro Em que língua Está escrito esse romance? Em Miquelens Uma vez Uma vez Também não tem a ver Com o simpósio O Emmanuel O Emmanuel Félix Tocinou-me aqui Para o Porto Seria umas onze da noite E diz-me assim Sabes quem é Que me acabou De ligar agora? Eu disse Não O Pedro da Silveira Isso aí é O que é que ele queria? Olha Ligou e disse assim Estou a ligar Para saber Como estás Tu E os sábios Da terceira Zé Luís Não há melhor forma De acabar Olha Quando o Denis Me convidou Para esta sessão Eu disse Não, Denis Com muito gosto Mas sabes Que eu sou muito calado Aliás Eu sigo aquele Proverbo soriano Que diz que Tô-lo calado Descredo parece Então eu estava Preparado Para estar aqui Caladinho Cinco minutos Antes desta sessão O Denis Na plataforma Zé Luís Me importa Ler aqui Um texto Do Vasco Ele disse Ó que o mundo gosta Assim Eu não fico calado E vou parecer discreto As palavras São do Vasco Só uma coisa Aqui no texto Que ele mandou Não sei bem Queria que vocês Dizessem o que é que pensam Ele escreveu o texto E depois no fim Escreve Vasco PC O Vasco está Platicamente correto agora É isso que ele quer dizer Vasco PC Parece que não é dele Eu não sei O que é que escrevei Isso Mas Vasco PC É do Olha Aqui as palavras dele Eu vou tentar ler O melhor possível Diz ele assim Há terras Aonde aporto E logo Estrado por tu Como se fosse Um conhecimento Antigo Conveniente Ou por nome Na intimidade Podem ser cidades Distantes Como Gola Ou Cuxim Podem ser Urbes europeias Como Viena Ou Florença Podem ser Regiões vizinhas Como a Galiza Ou o Poitou Contudo Contudo Mesmo assim Em Tular Esse sentimento É diferente Com efeito A sensação que tive Ao chegar a Tular É que os Açores Permanecem Uma memória Cotidiana Quase mítica Por onde Prepassa Um heroísmo Daqueles Que sabem Que é necessário Resistir Para que seja Reconhecido Como vencedor E isso Depende Des mundivivências Dos afetos Dos temperamentos O Dr. Gaspar Frutuoso Que viveu Em tempos Em que não havia Acordos Ortográficos Inseria Um C Latinista No apelido Escreveu Um livro Que batizou De Saudades Da Terra Ao que aqui Vem este Doutro cronista Das Ilhas Atlânticas É esse Felicíssimo Título Que assenta Bem Aos Açores Aos Açores Americanos De Tular De facto As Saudades Da Ilha Mãe Estão vigorosamente Documentadas Na Downtown Plaza Onde está Implantada A Angra Tower Com o seu sino Avisador Da Terra Longe e Perto Em Tular Pois Reencontra Os Moza Açores Conservados No culto Ao Divino Espírito Santo No uso Da língua portuguesa Em que é possível Descoordinar Traços fónicos E modismos Já esbatidos Na conversação Dos terceirenses No saboreio De uma massa Sovada Lídima E legítima Nos olores De uma alcatra Ancestral E especiosa É verdade Estou no meio Da minha gente Que não descura O trabalho Nem se demite Da festa Feternal Como preceitua O divino A quem canta Glória Mister Sousa Proprietário De uma sólida Milkery Quando confrontado Com o facto De ter contribuído Para as festas Da comunidade Com umas largas Dezenas de gueixos Confessava Que o Senhor Espírito Santo Bem o tinha ajudado E que Para os próximos Bodos Aumentaria Maior quantidade De rezes As mansebo Sisters Muito respeitadoras Da memória Do pai Donas de maçames De dólares Não viram As costas Ao trabalho Em prol Da comunidade E a dia Fasto A ilas De avental E afogueadas Nas lindas Da copa E quando Inventivadas Exclamam Que o trabalho Nunca sujou Nem as mãos Nem a alma É certo Que as paisagens São diferentes Longas planícies A perder de vista Terra vasta E fértil Sete cidades De leite alvo Porém O sentido De apego Ao terrulho É o mesmo Seja nas ilhas breves Seja na Califórnia Copiosa O que faz Com que o ambiente Convivial Seja idêntico Tenho ainda Que aludir A um ou outro Aspecto Que não é Especiante É que foi Antular Que durante Mais de uma década Denis Bordes Organizou O simpósio Filamentos Da Herança Atlântica Que reuniu Escritores E intelectuais Que discutiram Os traços Vincados Da nossa cultura Em terras americanas É disso Que hoje Aqui falamos O Denis Bordes Bordes Fica-se a dever O valioso Contributo Para a valorização Desses filamentos No cadinho Cultural americano Este denudado Militante cultural Fica a dever-se Também A expansão Da aprendizagem Da língua portuguesa Posto que Com inteligência E comprometido Profissionalismo Sobre captar Centenas De jovens Dos descendentes E de outras etnias Para as vantagens Comunicacionais Do nosso Idioma Universal E por o papel Que desempenha No desenvolvimento Social Económico E cultural Na cidade No condado De Tular E na vasta Califórnia Conferindo um sentido Fecundo Aos filamentos Quando é concebido Que os processos De tecelagem Cultural São Com frequência Episódicos Efembros E inconsequentes Por tudo isso Saúdo os meus California Brothers De Tular Amigos do meu coração Quando sinalizam Mais este encontro Certo dia Parafraseando Kennedy Até afirmei Com emoção I am a Tularian Não me levarão a mal Que o reafirma Já que neste momento Apreciaria Ir até ao Backyard Do Denis E da Niveria E estar com ele E com José Carlos Plácidos Esclarecidos E ergutos Patriotas Assentos Na Califórnia E de Espírito Ausente No país Natal Para tentarmos Em conjunto Decifrar Os oráculos Sobre os ações Portugal O mundo E a vida A propósito Tem gelo? Abraço a todos Paz por passeio Pois muito obrigado Obrigado José Luís Vitor Sim Dinis Então Temos viola Desculpa Estou a ouvir Com toda a atenção Toda a gente Mas estava aqui A terminar uma peça Eu tenho andado Agora mais Voltado para a composição E se é para tocar Uma coisinha Só consigo Tocar mal A última que escrevi Que foi hoje De manhã Portanto Nada mais recente World Premiere Estou a escrever Uma série De noturnos Mas de manhã Que é quando Funciono melhor E queria Pronto Vou então É o último Só fiz três ainda Pronto Não sou o Chopin Esta É assim um pouco Tem uma linguagem Mais impressionista Então Eu vou ter que mudar Isto para aqui Que é para ver A partitura Pronto Foi muito bom Foi muito bom Ver vocês todos Já não via O senhor Onésimo Almeida Só vejo na televisão Ao lado Do seu presidente Há muito tempo O senhor Vambert Há muito tempo Naquela altura Eu era Onésimo Agora já sou o senhor É verdade É verdade Até eu já sou o senhor Pronto Então Aqui vai Meus amigos Foi um gosto E até sempre Até breve Então Noturno Três De um compositor Desconhecido Tchau 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 Vila. Rui Faria é o diretor do, o Diniz sabe muito bem, do Museu da Imigração na Ribeira Grande, em São Miguel. Está aqui embaixo, à direita, tem um, era a mensagem dele que eu vi agora. Obrigado, Bonésimo. Obrigado. Alam. Não, eu só queria dizer que gostei muito de ver as nossas duas rainhas da saudade e gostar dessa década mais a namorada. Já temos que nós, Vila, e, portanto, até parece que estamos muito prazer, mas depois, né? Fico gostando de teres de revelar neste momento. O décimo, é o décimo que publicaste mais um minuto também, não sou. Tanta coisa boa que tens feito o nosso e o nosso contato de vinte também. Há tantas no nosso bem. O décimo é que é sempre que omnipresente mesmo que esteja ausente. Foi muito bom. É sempre um prazer ver-te. Obrigado, igualmente. Ok. Ó, Alam, tu, publica, tu estás a gozar dos décimos, tu publicaste quatro livros na semana passada, não é? Filho, é que são coisas amontobadas. Olha, pessoal, obrigada, obrigada por, quer dizer, não preciso desses encontros para relembrar esses momentos mesmo tão bons. O Marco não é que está sempre comigo, o Marco está em mim, mas que bom ver vocês que estiveram com ele para me avivar toda a felicidade que eu tive e espero que a gente se veja ao vivo e a cores em breve. Eu, lembrando tantos amigos de quem falámos aqui que já não estão entre nós, lembrando que há dias encontrei uma frase do Márter Luther King que diz e lembrando desses amigos nossos que já não cá estão. No final vamos lembrar-nos não das palavras dos nossos inimigos mas do silêncio dos nossos amigos. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Obrigado, Ivo. Um grande abraço para todos. Um abraço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado, Denis. Obrigado eu. Obrigado a vocês todos. Obrigadíssimo. Obrigado a todos. Tem gelo. Há-de-se conseguir, olha. E não se esqueçam que uma vez lemos as conclusões com uma garrafa de Johnny Walker. Não era Johnny Walker, era JB. Lembras-te, Álomo? No meio da sala. É verdade. JB era o patrocinador oficial. Era o patrocinador oficial. Exatamente. Um abraço para todos, então. Um abraço. Um abraço. Até sempre. Até sempre.